Um, dois, três, e... Olá, minhas morenis, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, vocês sempre me pedem pra eu trazer aqui no canal pra vocês algum vídeo mostrando, dando ideias, dando dicas de como vocês podem achar o estilo de vocês assim como eu consegui me encontrar também. Eu, gente, dou o tipo de pessoa que não tem, tipo, um estilo definido. Então eu gosto de andar, assim, transitar por todos um pouquinho, sabe? Então sempre no meu guarda-roupa eu tenho, tipo, mais ou menos umas 3, 4 peças de cada estilo porque, assim, eu sei que eu consigo transitar por várias outras modas e essas coisas muito mais fácil. É muito legal a gente ter sempre algumas peças, se você puder, é claro, de cada estilo porque aí você vai mesclando, vai fazendo seu estilo, vai fazendo um estilo próprio. Quando você acorda com vontade de ter um estilo totalmente diferente do seu, é muito bacana. Então aqui, moral, estou aqui com um notebook, tá bom? E eu separei, fui separando pra vocês, alguns estilos que valem super a pena pra vocês descobrirem qual seria o seu. Então aqui neste vídeo eu separei pra você, Morane, um estilo de cada, tá bom? Separei vários tópicos, vários assuntos pra vocês descobrirem, pra vocês se orientarem e pra vocês verem também o que vocês precisariam, né, comprar ou não e qual estilo você se adapta melhor ou não, tá bom? Qual você acha que é a sua cara. Bom, bora começar aqui então. O primeiro estilo que eu deixei separado aqui pra vocês, que é o estilo que mais está na moda, é o vintage. Esse estilo vintage, ele está super atual nesta modinha. Então aqui no estilo vintage a gente consegue encontrar looks dos anos 2000, que seria agora, todo mundo está postando essas coisas, né, no Insta. O cabelo, as características do cabelo, de prender assim com a presilha, deixar a franja um pouquinho mais curtinha. Entrei pra modinha também. E todas essas coisas, né, vão colaborando pra gente ter o nosso estilo anos 2000. Então se vocês repararem aqui, o que a gente mais encontra nesses estilos? Tem sempre umas características muito básicas, que são muito fáceis de achar. São essas calças, que elas afunilam aqui no bumbum, na cintura e conforme vai descendo pras coxas, elas vão abrindo um pouquinho. São sempre essas partes debaixo da calça, né, que elas cobrem um pouquinho o tênis e deixa só um pouquinho do tênis, que é aqueles tênis, né, mais larguinhos também, que ficam à mostra, então é bem legal. Aqui as blusinhas são sempre blusinhas assim, com decotinhos, ou então que elas são um pouquinho mais pra cima, assim, da barriga. Fica super bonita, é uma balsa baguete. Esses looks vintage são super legais e super atuais pra gente investir, mas eu tô achando que essa modinha vai passar logo, hein, gente? Então se você tá pensando em incluir essa modinha aí no seu guarda-roupa, saiba, ou pelo menos... Eu não sei que essa modinha talvez possa morrer e você possa ficar com essas coisas muito tempo no guarda-roupa. Outro estilo que vale muito a pena da gente falar aqui nesse vídeo seria o estilo monocromático. Todo mundo tem muita dúvida num estilo monocromático. E nada mais é do que looks para o dia-a-dia que contém uma cor só. Então você pode usar toda, tipo, colorida, ou toda preta, toda branca, toda beige. Beige, cinza, preto e branco são cores, assim, que nunca saem de moda e você sempre vai estar bem vestida pra onde você for. Então tenha em mente que se você quiser um guarda-roupa monocromático, eu também faço muito isso, tá, gente? Ele é super bem-vindo em todas as estações, qualquer ano, qualquer coisa que você vá fazer os looks monocromáticos e esse estilo é super bem-vindo. Deparei aqui algumas coisas pra vocês verem mais ou menos o que seriam. Eu me adapto super bem a ele, acho muito elegante e muito legal. E aí vai de você saber se você gosta desse estilo ou não. Próximo tópico que temos aqui é o estilo romântico. Esse estilo, gente, eu não me encaixo nem um pouco, porque eu não sou muito dessas meninas mais romanticazinhas que usam vestidos, a coisa florida. Eu gosto já mais do negócio preto e branco, branco e preto, entendeu? Eu já sou bem mais basicona nesse sentido. Os looks mais românticos são caracterizados com vestidinhos, flores, cores mais pastéis, tons pastéis, um rosinha, um azul bebê. Todos aqueles looks que são mais femininos entram nessa categoria de romântica, tá? Nosso próximo estilo, Moranis, é o estilo moderno, que é também um estilo que eu gosto muito. O que caracteriza esse estilo são peças que deixam seu visual marcado como atual, sofisticado e despojado. Esse estilo moderno, gente, nada mais é do que você inovar no seu estilo, dentro do seu estilo, né? Mas sempre com peças muito atuais. Como, por exemplo, esse tênis da Nike que eu comprei. Que eu comprei não, né? Que o Lucas me deu. É um tênis super, mega, atual e moderno. Então, o que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer looks como, por exemplo, monocromático e usando essa peça que já vai tornar seu look moderno. Isso tudo vai indo conforme vão passando as modas, né? Então, pra você ter um look moderno, você não necessariamente precisa ter sempre coisas que estão na moda. Mas você precisa também inovar sempre nos seus looks. Você precisa ficar sempre inovando nos nossos looks, trazendo novidades. Então, é um tipo de estilo que se você quiser seguir, eu acredito que seja mais carinho, entendeu? Pra você ficar sempre inovando suas peças. Temos aqui o estilo clássico. Uma mulher clássica, ela pode ser tanto chamada como clássica quanto tradicional, tá bom? São looks super discretos, cores discretas, super conservadores. As peças têm que ter cortes clássicos. Esse tipo de estilo é muito caracterizado por ter sempre alfaiataria. Muitos looks com cetim, looks com algodão. Então, são looks também que eu diria um pouquinho mais caros, que eles não podem ter tanta informação assim. Então, looks bem mais discretos. Uma sapatilhazinha, um escarpão, todos ou nude ou preto, cores assim, bem básicas mesmo. Eu diria que são looks excelentes pra gente trabalhar. Então, é um estilo muito legal pra você ter no seu ambiente de trabalho, dependendo com o que você trabalha. Não são looks tão abertos, tão decotados, que mostrem tanto a pele. Então, sempre a roupa vem em primeiro lugar, sem você querer mostrar muita coisa do seu corpo. E aí, tá gostando dos estilos? E o estilo casual, gente, é a gente se sentir sempre em casa, com aquele ar jovem, descontraído. Como, por exemplo, calça jeans, tênis, camisetinhas básicas. Essas peças todas são bem características do estilo casual, tá? É aquela roupa que a gente usa, assim, mais no nosso dia a dia mesmo, pra ir na escola ou ir na casa de uma amiga. São looks mais descontraídos. É que a gente não precisa se arrumar tanto ou se importar tanto, assim, com a nossa roupa. E agora temos o estilo que chama street. Esse estilo street, gente, ganhou muita fama lá na gringa. Porque as gringas, né, sempre planíssimas no nosso Pinterest, vêm trazendo coisas, informações e tipos de roupas diferentes que a gente não é acostumado tanto assim aqui no Brasil. E agora que tá ganhando força, né, acho que de uns anos pra cá, uns dois anos pra cá, esse estilo vem ganhando muita força. O que caracteriza esse estilo sendo street? Looks pra usar em cenários urbanos, tá? Então, tênis, daqueles tênis maioreszão, que tem um peso legal, tipo Nike, Jordan, essas coisas sempre caracterizam muito esse estilo de look. Camisetão, aquele jeans mais largo, moletom. E roupas com extrema personalidade. É um estilo que vem ganhando muita força, então seria bem legal você apostar nele também. Que eu não acho que esse estilo seja passageiro, tá? Como eu falei no moderno, que são sempre coisas mais passageiras. Esse estilo eu tenho certeza que você ia se adaptar super. E é muito legal, gente, quando a gente tá na TPM, entendeu? Colocar esse camisetão, essa calça jeans e um tênis largo e tipo assim, dane-se, entendeu? Se eu tô na moda, mesmo assim. Então é um estilo muito legal pra apostar. E, moranes, foram esses os estilos que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, já comenta aqui qual seria o estilo que você mais gostou e que você se adaptou mais com as fotos que eu tenho mostrado aqui pra vocês, tá bom? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Fuiê! 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 Fuiê!